Eleições na França, Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão disputar o segundo turno das eleições à presidência. O terceiro colocado, de esquerda, não declarou apoio a Macron, mas pediu que nenhum voto seja dado a Le Pen. Os detalhes dessa corrida eleitoral francesa estão agora na reportagem de Carolina Abelin. Um segundo turno que os franceses já viram antes. Emmanuel Macron, de centro, com 28% dos votos, e Marine Le Pen, de extrema-direita, com 23%, foram os mais votados na primeira etapa das eleições na França. O esquerdista Jean-Luc Mélenchon, terceiro mais votado, ficou de fora do segundo turno. E em declaração, disse, abre aspas, não se deve dar um único voto a Le Pen, fecha aspas, sem pedir explicitamente votos para Macron. Em discurso, o atual presidente disse que nada está decidido e que a próxima etapa será decisiva para o país e para a Europa. Ele também disse estar disposto a algo novo para reunir os eleitores, fazendo referência ao apoio que recebeu dos candidatos derrotados, que pediram votos contra a extrema-direita de Le Pen. A Marine Le Pen defendeu que a França precisa de uma grande alternância e disse que o que estará em jogo no segundo turno será uma escolha de sociedade e civilização. Mas é um escolha de sociedade e mesmo de civilização. A campanha para a votação foi atípica, marcada pela invasão rússia da Ucrânia que dominou as pautas. Enquanto Macron aposta em continuar seu impulso pró-europeu, Le Pen propõe abandonar a aliança militar da OTAN, por exemplo, o que seria desfavorável para a União Europeia. A conjuntura internacional não é, no entanto, a principal preocupação dos franceses na hora de votar. A perda de poder aquisitivo é a principal preocupação, aprofundada pelo aumento da energia depois do início da guerra. Entre as promessas de campanha de Le Pen estão reduzir impostos sobre combustíveis, gás e eletricidade e dobrar a ajuda às mães solteiras, entre outras medidas. Para o presidente, a proposta principal passa por aumentar a idade da aposentadoria, aumentar a pensão mínima e reduzir impostos das empresas. O índice de abstenção no primeiro turno foi alto, ficou acima de 26%. O voto não é obrigatório na França. O segundo turno será em 24 de abril.